Hoje conhecemos mais uma grande artista da obra tokeniana. Olá, Tolkien Talkers! Sejam muito bem-vindos a este vídeo sobre a grande Magali Villeneuve. Mas antes de começarmos, lembre-se do procedimento. Deixe aqui embaixo já o seu like, se inscreva, ative notificações, deixe seu comentário. Hoje, um M. E de novo, ative notificações para não perder nenhum novo vídeo. Vamos começar então do outro lado do mundo. Magali Villeneuve é uma artista e autora francesa, de enorme bagagem na mídia mainstream, tendo presença marcante em grandes franquias como Star Wars, Magic the Gathering e, claro, Tolkien. Ela nasceu em Bordeaux em 1980. Diferente da maioria dos artistas que já conhecemos nessa série, Villeneuve é totalmente autodidata. Você aí com medo de começar. Tenho aqui um bom exemplo. Ela não passou por nenhuma academia ou mentoria para desenvolver o seu talento. Profissionalmente, ela iniciou em 2006, com pequenos trabalhos para pequenas editoras, muito por conta da ausência de um currículo acadêmico. Seu sonho era de ser uma animadora na Disney, olha só. Mas ela declara que após ler A Roda do Tempo de Robert Jordan, seu objetivo mudou completamente. E ela partiu para a ilustração de fantasia. Foi ao descobrir um novo lançamento de ilustrações de gelo e fogo que ela enviou seu portfólio para a Fantasy Flight Games, conseguindo seu primeiro trabalho. Foi com essa parceria que ela realizou trabalhos para card games, jogos de tabuleiro e RPGs em diversos mundos. Em 2012, já com o trabalho mais consolidado, ela começou a contribuir para o Wizards of the Coast, para nada menos do que Magic the Gathering. Daí em diante, ela trabalhou em diversos estúdios, como Psy Games, Del Rey e Titan Publishing, para o qual ela produziu ilustrações de Star Wars. Além disso, ela já tem dois livros de Dungeons & Dragons em seu portfólio, o que por si só é um baita feito. E foi para a Fantasy Flight Games, onde ela desenvolveu seu trabalho na obra tolkieniana, ilustrando o Living Card Game, de onde vem nossas ilustrações favoritas da obra. Um detalhe interessante em sua trajetória é que ela migrou completamente para o meio digital, algo bastante incomum entre ilustradores. Ela mesma declara que não poderia continuar sem algumas técnicas digitais de ilustração, olha só. Mas ela também publicou livros, sendo Line of the Sand uma série de ficção autoral de dark fantasy, o que mostra para onde está voltada a sua energia, em coisas mais pessoais. Já em Tolkien, ironicamente, ela nunca participou em grandes publicações oficiais, além do próprio Living Card Game. Mas suas ilustrações definitivamente são muito marcantes. Tenho certeza de que a sua visão da Arwen está entre as favoritas, não só do César aqui do canal, como também minha. Ela, de certa forma, consegue mesclar o realismo com a fantasia, deixando sua arte instantaneamente reconhecível. Atualmente, ela pode ser encontrada principalmente em seu Twitter, onde sempre compartilha as cartas de Magic com sua arte para delírio dos fãs. Mas em seu website, ela tem toda uma galeria para a nossa apreciação, e em diversas obras. Estando entre uma das nossas favoritas aqui do canal, é mais que merecido seu lugar em nosso hall de ilustradores da obra dokeniana. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado de conhecer mais essa artista da obra tokeniana, complementando com chave de ouro nossa série de artistas e ilustradores de Tolkien. Se ainda não fez, lembre-se, deixe seu comentário, deixe seu like, que outro artista você quer ver por aqui. Se inscreva e lembre-se que você pode ajudar o canal de diversas formas. Uma delas é se tornando um membro hoje mesmo, garantindo seu escudo de membership do Tolkien Talk, e também comprando por todos os nossos links de compra pela Amazon, pela Nerdstore e pela Submarino. Mais uma vez eu ficando por aqui, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho